Peço que você preste bastante atenção Porque o que falaremos agora É de extrema importância para o sucesso Da sua vida espiritual Sucesso a que me refiro É para que a sua vida espiritual seja adequada Segundo o Evangelho de Jesus Cristo E uma vez, tendo uma vida adequada Você naquele grande dia Possa ser aprovado por Jesus Cristo Sabemos que todo o nosso serviço a Deus O nosso viver cristão Um dia será julgado por Jesus Cristo É o que está em 2 Coríntios 5, versículo 10 Quando ali se refere ao tribunal de Cristo O apóstolo Paulo diz Que importa que todos nós compareçamos Perante o tribunal de Cristo Para que cada um receba segundo o bem ou o mal Que estiver feito por meio do corpo E com isso logo surge um questionamento Lógico Aquele que ouviu e entendeu as mensagens anteriores As três mensagens Logo perguntará Pastor, mas eu estava já entendendo Pelas mensagens anteriores Que vivemos na graça de Jesus Cristo E porque vivemos na graça Então não existe nada a ser feito De maneira que Agora você logo diz No início da mensagem Que todos nós seremos julgados No tribunal de Cristo E receberemos segundo o bem ou o mal Que tivermos feito por meio do corpo Ou seja, enquanto estivermos vivos Aqui na terra Não parece haver Aqui uma Suposta contradição De tudo aquilo que falamos Com aquilo que queremos falar hoje Mas logo você entenderá Exatamente que Tudo aquilo que falaremos No sentido Daquilo que se produz para Deus Da sua vida para Deus Do fruto que Deus Espera colher de cada um de nós Isso também É obra da graça de Deus É a graça de Deus Operando Na nossa alma Operando Intrinsicamente No nosso ser Operando no nosso coração Operando na nossa mente Operando na nossa vontade Operando em nossas emoções De maneira a transformar O nosso ser Afim de que de fato Possamos nós manifestar A plenitude de Jesus Cristo Participarmos nós Da plenitude do Pai Termos de fato Uma vida que expresse A vida Do novo homem Da nova criação de Deus Isso também É obra da graça de Deus Amém? Leamos então aqui Rapidamente Galatas capítulo 4 Eu preciso retomar um pouquinho aqui Versículos 8 a 11 E então leremos o capítulo 5 Versículo 16 em diante Capítulo 4 Versículo 8 a 11 Diz assim Outrora, porém Não conhecendo a Deus Servias a Deus Que por natureza Não o são Mas agora que conheceis a Deus Ou que Antes sendo conhecidos por Deus Começais voltando outra vez Aos rudimentos fracos e pobres Aos quais De novo Quereis ainda Escravizar-vos Guardais dias e meses E tempos e anos Receio de vós Tenha eu trabalhado Em vão Para convosco Estamos retomando um pedacinho De ontem E agora Capítulo 5 de Galatas Vamos ler apenas aqui Os versículos 19 a 23 Que nos dizem assim Ora, as obras da carne São conhecidas e são Prostituição Impureza Lassívia Idolatria Feitiçaria Inimizades Porfias Ciumes Iras Discórdias Dissensões Facções Invejas Bebedices Glutonarias E coisas semelhantes a estas A respeito das quais Eu vos declaro Como já outrora vos preveni Que não herdarão O reino de Deus Os que tais coisas Praticam Temos aqui dois momentos Importantes Nesta ministração Desta manhã Começando aqui com Galatas 4 Versículo 8 a 11 E logo entraremos De fato No tema desta manhã Que é a relação Entre a fé E o espírito Não sei quantos irmãos Já observaram Ou já Atentaram Para essa porção De Galatas No capítulo 4 Eu li vários comentários Bíblicos Nesta porção Na verdade eu li alguns comentários Bíblicos Todo Ou seja Todo No que se refere ao livro De Galatas Eu li alguns comentários Do livro de Galatas Versículo por versículo Lendo O que dizem Acerca dessa epístola Para que possamos Poderíamos nós Não somente ampliar A nossa visão Recebendo de outras fontes De outras pessoas Que também leram Pelo poder do Espírito Santo E puderam compreendê-la Como também discernir Alguns pontos aqui Que às vezes Não são muito claros Para nós Eu confesso aos irmãos Que nessas leituras Eu não consegui Encontrar nada parecido Com o que de fato Diz aqui Nesta porção Do capítulo 4 Versículos 8 a 11 Isso porque Essa é uma porção Que misturam Duas coisas distintas E nós temos que então Primeiramente Separá-las Para uma vez Separando Poder Reuni-las novamente E compreender O que o apóstolo Paulo Está dizendo Por que eu digo assim? Porque o apóstolo Paulo Aqui nesta porção Olhe na sua Bíblia Ele está falando Aos gálatas Ora Quem eram os crentes Da galáxia? Eram judeus? Eram judeus Ou eram gentios? Ora Os cristãos da galáxia Eram gentios Gentios Na verdade Era uma igreja gentílica Ou eram várias igrejas gentílicas Que estavam sofrendo Uma influência Externa De alguns falsos irmãos Que eram fariseus Que haviam se convertido A Jesus Cristo E que agora Se infiltravam Nas igrejas gentílicas Onde Paulo Ali estabelecia Procurando Perverter O evangelho de Cristo Nós vimos isso Em mensagens anteriores Falsos irmãos Judaizantes Querendo Querendo Misturar Ao evangelho de Cristo A lei de Moisés Os costumes de Moisés A prática Da lei Do antigo testamento O apóstolo Paulo Claramente nos mostrou Que semelhante mistura Perverte o evangelho E constitui Na verdade Um falso evangelho Um evangelho Pervertido O que significa Que o verdadeiro evangelho Ele é puro O verdadeiro evangelho Ele traz Unicamente A Jesus Cristo Como Deus